Muita gente conheceu o menino boiadeiro Ele dava com boiada por este sertão mineiro Ele morreu num desastre, num recanto de estrada Quando ajudava seu pai a transportar uma boiada Agora toda tardinha na estrada de ouro fino Aparece na porteira a imagem de um menino Primeiro a gente se ouve um barulho bem distante Estouro de uma boiada e o repique de um berrante Todo mundo sai correndo só pra ver o que acontece Não vê nenhuma boiada e o menino aparece Pedindo por caridade, reze por mim uma prece Repicando seu berrante na estrada desaparece E como grande surpresa também se verou letreiro Dizendo estas palavras sou filho de um boiadeiro Você tão todo conhece que teve um triste destino Sou filho do Chico Mineiro que morreu em ouro fino